Salve Rafa, bom dia pra vocês, beleza? Vocês sabem que tá rolando essa polêmica aí dos meninos ter dito que são ricos e que tem cara do movimento hip-hop que tem 30 anos que não tá rico? Eu vou mostrar pra vocês como eu sou rico, ó, se liga só pra vocês nunca mais dizer que vocês são ricos, tá? Isso aqui é um aprendizado, aula grátis hoje pra vocês, ó, se liga, 100 cestas básicas nesse cômodo aqui pra distribuir esse mês, 100, 100 cestas básicas, certo? Beleza? Agora, ó, olha o tamanho da riqueza, vocês já viram 100, beleza? São 100 famílias assistidas, beleza? Agora aqui, ó, mais 60 cestas básicas, no outro cômodo, 60 cestas básicas, sala, as salas aqui, ó, chama Monteiro Lobato, certo? Na ONG Interferência, o projeto que eu criei aqui, ó, 12 anos atrás. Monteiro Lobato, aproveita e vai estudar Monteiro Lobato também. Ó, 100 cestas básicas, 60 aqui, mais 40 lá, mais os kits aqui, ó, pras famílias que precisam dividir quando elas têm muito número de filhos. Então a gente, além de mandar essas, além de mandar aquelas, a gente manda esses kits aqui também pra ajudar, porque nem todo mundo tá tão rico como vocês, beleza? Agora, ó, mais um cômodo, certo? Esse aqui, ó, qual o nome dessa sala, tia? É a Nikola Tesla, né? É tanta sala com coisa que essa é a Nikola Tesla. Aproveita, vai estudar a Nikola Tesla. Ó, mais 100, ó aqui, ó, mais 100 cesta básica, certo? Foi difícil carregar tudo, tia Ana? Ó, musculação. Musculação total. Somos ricos ou não somos? Com certeza, olha quantas famílias nós vamos alimentar. Ó, isso é riqueza. Isso é riqueza. Riqueza é você doar, riqueza não é você aglomerar, entendeu? A riqueza é você tá em poder fortalecer o outro. Ó como nós somos felizes de não tá pedindo, de poder tá dando. Pensa desse jeito, ó, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar a outra pessoa, beleza? Aí você vai ser o cara mais rico do mundo, tá bom? Então aí, por isso aí é hoje. Não vamos nem mostrar as outras salas, né? Não precisa. Não precisa. Lá embaixo precisa mostrar? Lá embaixo também tem, né? Tem muito, né? Tem mais riqueza. Tem muito. Já tem cesta básica pra três meses pra frente, né, tia Ana? Já. Sabe o que é isso? Preocupação com as pessoas. Preocupação com a situação das pessoas que estão vivendo, tá bom? Então, ó, isso é ser milionário. Somos milionários ou não somos, tia? Com certeza, trilionários. Trilionários, peguem esse aprendizado aí pra vida de vocês. Dá tempo de resgatar ainda. A gente resgata os moleques aqui sem informação nenhuma, as meninas sem informação nenhuma. Imagina vocês, dá tempo de resgatar, entendeu? Pro lado bom da vida. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí